Bora, vai começar! Gente, pra você concorrer a um kit maravilhoso da Corfrio Hospital Evangélico de Cachoeira trabalhando pela valorização da vida 3526666, o telefone do Hospital Evangélico Café Sossego é puro das montanhas do Espírito Santo Selecionada a mão arábica, não tem conservante E é uma delícia Café Sossego com a gente também aqui no programa Ela está aqui pra conversar com a gente Tá preparando uma live linda Hoje ela trouxe um amigo, um músico de peso aqui pra participar com ela Literalmente Literalmente, tá aqui Aqueline, tudo bem? Tudo bem Alegria, satisfação receber você aqui Satisfação toda minha, saudade de estar com você Sempre estive em seus programas, né? Sempre, sempre Muito tempo que eu não o vejo E bom dia a todos Alegria ter você aqui Quanto tempo de carreira cantando? Ah, 35 anos Além do Estrela Radiante, você cantou com que grupo mais? Bom, no passado Já tem uma história com o Estrela Radiante, né? Já fui sozinha, né? Cantora solo, banda de bailes, tipo o RG7 Com o Samuel Com o Samuel, Estrela Radiante Águias da Noite Vitrola Retro com o Fabrício Azevedo Enfim, é uma história Tem uma história na música, né? E essa live você vai fazer o quê? Vai contar um pouco da sua história? Vai falar, como é que vai ser? É, porque as pessoas Inclusive, é até irônico hoje Eu estar com um roqueiro aqui Falando sobre forró Sim, sim Mas ele gosta, ele gosta Ah, ele ama É, gosta Tem os dois pés esquerdos para lançar Mas tudo bem Então, a minha história Basicamente É no forró, né? Mais conhecida no forró Então, eu quero cantar as músicas Que o público pede Sente saudade Aquelas músicas da época do Mastruz com o Leite Magníficos Aquelas Aí você está aqui Você está aqui Você vai cantar também? Vai cantar porró É, quem sabe Não, a Jaqueline, né? Ela, assim, ela parou um pouco de cantar Estava meio parada, né? Já tem uns... Além da pandemia A pandemia nós vamos para três anos, né? A pandemia já tinha uns dois anos Pois é E os amigos e fãs dela Sempre cobrando Jaqueline, Jaqueline Ela, não estou com vontade de cantar mais Não quero mais Aí, poxa, eu falei assim Pô, Jaqueline, vamos fazer a live Vamos fazer Vamos fazer um negócio bacana Para dar Para dar Uma respirada assim bacana Para ficar bacana E eu te ajudo E estou produzindo junto com ela Essa live Que vai ser no dia? Dia 10, né? Dia 10 Quinta-feira Quinta-feira Na próxima quinta-feira Que horas? A partir das 19h30 No canal do RHM Studios Beleza, bacana Aí você está ajudando a organizar lá Isso Vai cantar também? Vou dar uma canjinha Então vai ter rock Então vamos cantar a primeira aqui Para ver o que é que sai aqui Vamos ver Vamos cantar a primeira aqui Porque aí nós vamos Eu estou dizendo Nós estamos brincando aqui, gente Porque o Leomar Ele não gosta de sertanejo Nem de porra Não, não Você me tira dele Não, não, não Aqui, mas você sabe Que ele gravou um CD de A prova A prova É que eu gosto De todos os estilos, né? Às vezes eu passando lá Você gravou um CD de forró Eu passei numa estrada de chão Lá Poeirão da Nata Eu ouvi um forró Da Igraúna Quem estava tocando Ele foi o Leomar Da Igraúna E aí o pessoal dançando E aí cantando Gente, aí eu parei também Para ver Porque ele é bom E o equipamento que tinha em casa Cheia de poeira Tem alguns meses Eu acho que uns dois meses Eu vi Fabrício Aqui no seu programa Sim, sim Fabrício Azevedo E Eleomar E Eleomar Tipo metendo mal Entre aspas Entre mim Ah, eu estava meio bravo Com forró Com o sertanejo Ele estava atacado Tem dia que ele estava atacado Aí hoje Tacou Porque ele chega aqui Fora do ar E a gente começa a provocar Provocar Quando chega no ar Já chega e explodiu Você sabe o que o Parraro fez? Ele perguntou Falando sobre Os pedidos, né? Os pedidos Para o pessoal ficar fazendo As músicas Para ele Não tem que fazer pedido nenhum Não, pai Senta para assistir Ele fica quieto Descocando Descocando Para ficar fazendo pedido Para quê, pai? Não, mas foi legal Eu falo assim Mas eu sei que ele não tem Nada contra Porém não tem a favor também Ele não gosta de cantar Mas não tem nada contra Vamos cantar a primeira, então Vamos Vamos lá Você tem que falar para o Fernandinho Como você vai cantar Eu não sei Solta aí Solta aí A gente vai ver Solta aquele sol Solta aquele sol Posso soltar qualquer uma? Não, não Só aqui não Espera aí É só o forró Só o forró Bota aqui de janeiro, janeiro Janeiro, janeiro Vamos lá, então Vamos matar a saudade, então De janeiro a janeiro Não tem essa voz De janeiro a janeiro Vamos cantar Vai me lembrar o passado O passado que era muito bom Agora ele é uma voz Agora ele é uma voz Vamos furpar Quero você por inteiro Sopra Vem amor Vem ligeiro Me seduzir Não dá pra dividir com ninguém É só ser o meu amor Vai ser marcação ferrada Aonde você for eu vou Quero você por isso Quero você de janeiro Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Pra ser tua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Eu quero a sua boca Eu quero a sua boca Eu quero a sua boca Em minha boca Ser seu violão Estou dedinhando Deixando o meu amor Me deixando o meu amor Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abre todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me cansar Dessa paixão Você é meu primeiro E derradeiro amor Eu ando com seus pés Me dê a mão Por isso onde você for Eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Pra ser tua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Eu quero sua boca em minha boca Ser seu violão Estou dedinhando Me deixas louca Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Pra ser tua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Eu quero a sua boca Eu quero a sua boca Na minha boca Ser seu violão Estou dedinhando Deixas louca Inclusive Samuel de Praga Foi o que eu falei pra Jaqueline Jaqueline Tem que cantar Vamos Música não pode parar Se ele parar ele morre É verdade E eu vou te falar Eu vou te falar que Eu tava já em deprê Eu falei com o Samuel Eu falei Samuel Após te ver na televisão Você tá triste Te ver na rua Você tá triste Vim cantando Você é outra pessoa É outra pessoa Outra pessoa Realizado no palco Felicidade Tem que cantar Não pode parar Segundo o Samuel Eu dei uma canja Numa festa particular Que nós fizemos A banda auge Tava tocando E eu dei uma canja Tocando a cheia Eu cantei o zóco Aí Samuel falou Como que o Samuel Falou mesmo com a Jaqueline Que eu tava com os brilhos Nos olhos O zóio Chegava a brilhar É porque ele tava lá Não como artista Tava lá fazendo Outra função Aí quando ele subiu No palco Foi o auge Da banda auge É isso É verdade É verdade Você vê aqui Só pra sentar aqui Eu vou pra cantar também Não é pra cantar também Então vamos cantar Vamos lá Aí falando nele aí Chegou Paulo beleza Te amo meu bem Tô te amo também Vamos lá Ô Fernandinho Só que aí tem duas coladas Aí você solta só a primeira Qual que é? Bete Balanço Você reparou como é que Ele tá postando a voz? Qual que é? Bete Balanço Como é que é? Pro dia nascer feliz Qual que você vai soltar aí Fernando? Bete Balanço Bete Balanço É só meu garoto Ele vai cantar essa comigo também depois Vamos lá É desse jeito Assim que é bom Assim que é bom O cara quando acontece Você fica bravo Mas o que nós do pro Rio adoramos isso O Pucu ama É Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso É Eu vejo grana Eu vejo dor Num paraíso perigoso Que a palma na tua mão mostrou Vem, 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 vem por tudo Não cansa Pete Balanço O amor Me avise quando for a hora Não te abata Não me tem pressas, cara, triste Fingindo que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas Bolas de tuas salas É isso aí, beleza Show, show de bola Então você vai cantar lá na live também? É, vou dar uma palinha pra Jaque lá Mas não vou errar se não É porque o Fernandinho Deu microfone Me confundiu, o que foi Fernandinho? Você levantou aí Fernandinho? É um minuto que puxou o intervalo comercial Vamos voltar já já, segura aí É a placa lá de Quando ele bota um lá é um minuto Acabou o intervalo, voltamos já já Pra falar mais dessa live da Jaque Que ela vai no próximo dia 10 Às 19h30 No canal do YouTube do RHM Studio Bacana, vamos divulgar até lá direto Pra que todo mundo fica ligado Tá bom? Breve intervalo, voltamos já, segura aí Seguindo com o nosso programa já aqui na reta final Hoje recebendo o Jaqueline de Meato Preparando aí uma live linda Que vai acontecer no próximo dia 10 E meu amigo Eliomar Duarte Voz Tá aqui também conversando Cantando no nosso programa E aí nessa live vai ter Participação especial, né? Além do Eliomar Vai ter também Rogério Moura Aço Doce E Samuel de Fraga Eu não sabia que o nome do Rogério Era Rogério do Aço Doce Rogério Moura É Rogério Moura Mas eu não posso falar o nome dele Nesse nome aí também não Ah não? Moura a primeira vez Se eu falar ele vai me bater Não posso falar, entendeu? Depois eu te falo Depois eu te falo É, Rogério Aço Doce Mais conhecido assim Samuel de Fraga Banda Auge Ex-Estrela Radiante Lembrando que o Ramon vai cuidar Ramon é o melhor Ramon é o melhor Nessa praia aí, tá? Cara, é sensacional Qualidade de áudio, de imagem Ele é maravilhoso Eu agradeço bastante o Ramon Por essa oportunidade De estar podendo fazer essa live Na quinta-feira Então espero vocês lá Assistindo no YouTube Às 19h30 E vai ser muito bacana Um abraço pra Patrícia Grola Patrícia Grola Hair Que ela vai fazer a produção Cabelo, maquiagem Enfim, ela tá patrocinando Show Eu também Você vai fazer você também? Eu também vou Eu ia perguntar Quando eu tiver cabelo Eu vou querer fazer um negócio Igual você fez esse cabelo, senhor Não deve ser fácil não, Marcia E a Patrícia Grola Que produto é esse Formou um monte de canudinho assim Ficou top Ela é especializada Dá um trabalho pro caramba Fazer um negócio desse Ela é especializada Em mega hair E ela vai cuidar de você também Vai, vai, vai Vamos cantar mais uma então, gente Vamos lá Vamos cantar mais uma O que vai acolar lá? Vai, Jaqueline Vai, DJ Vai, DJ Qual vai ser agora, Fernanda? Qual que você quer mandar agora? Qual que vai ser, Fernanda? Vai na sua intuição Vai, eu confio em você Sonhar essa chama forte, meu amor Pode ser Caramba, hein Vamos, velho Sonhar essa chama forte, meu amor Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixe tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê É esse amor mais forte que nós dois É esse amor mais forte que nós dois Deixe tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Jaqueline Meado Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê É esse amor mais forte que nós dois Deixe tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Eu não quero mais sonhar Eu não quero sonhar com você Eu não quero sonhar com você Não vou mais sonhar com você Não vou mais sonhar com você Não vou mais sonhar com você Olha que letra bacana Olha que letra bacana E são enormes as letras Você gostou mesmo? Pois é, cara Eu estou convertendo Eu gosto Eu estou perdendo de você É porque o atual Você está falando sério? O atual Não O satanismo atual É muita corneagem É muito corno junto É por isso que eu gosto De cantar essa época Que falaram de amor Sensualidade Com raríssimas exceções Tem, tem, tem Não, tem as exceções Claro, claro Mas a grande maioria É muito ruim A grande maioria É o chifre Atual, muito ruim É a mesma coisa Riscando o teto Eu costumo dizer o seguinte Você pega uma música Mais antiga O sertanejo mais antigo Do Zezé de Camargo Do Leonardo para trás Você lembra da letra Você não conhece Nenhuma letra Desse sertanejo atual Desse forró atual aí Você não conhece E meio que parece Tudo igual, né? Tudo igual, exatamente Descartável Descartável É muita música nova no mercado Sim É muita informação Aí essa letra Dessa música aí Show de bola Aqui Quero agradecer Muito Dia 10 Então Jaqueline Meato Convidado na live Lá no Ramon Show de bola Vamos divulgar aqui O endereço certinho Sempre, tá? Todos os dias Eu agradeço muito Vamos divulgar aqui Para todo mundo Ficar ligado lá E prestigiar você Que você é muito talentosa Obrigada Você é maravilhosa Bom demais ver você cantando E obrigado por sempre Dar oportunidade para nós Que estamos sempre Dependendo da mídia Alegria grande Alegria grande Alegria grande Obrigado Eu muito feliz Aqui você pode mandar Um abraço para minha mãe Lúcia Meato Lúcia Beijo para você Meu amor Obrigado aí Pela audiência Obrigado querida Grande beijo Só que a dona Lúcia Dona Lúcia se te achar na rua Ela vai te agarrar na rua Pode agarrar à vontade Pode agarrar Avisa sua mulher lá Entra beijando Pega onde pegar Esquenta a cabeça não Dona Lúcia Fica quieta a cabeça comigo não Fica muito à vontade Minha amiga Beijo Obrigado 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 mais uma vez Obrigado Obrigado Ele é o Mar também Porque ele que está aí Fazendo essa A frente dessa live Ele que impulsionou Ele que teve Tudo Tudo Ideia Tudo Ele é muito filantrópico Ele é um camarada top demais Pena que ele não quer se candidatar Não quer não Eu votaria nele Eu pensei Pena que ele não quer casar Não Só love Só love Já está aí Perte de casar Obrigado gente Galera Ganhadora de hoje Jéssica Brasil Do bairro Alto Independência Foi a ganhadora Levou o kit da Corfrio Vai ter a oportunidade De levar Mais 100 reais Então Algumas tarefas Se ela quiser cumprir Claro Na casa dela Daqui a pouquinho Nós vamos instalar Fazendo Entregando para ela Jéssica Brasil Do bairro Alto Independência Foi a ganhadora de hoje Turma Fernanda Até segunda Até segunda Você cantou hoje ou não? Cantei nenhuma É? Você cantou não? Não Caramba Eu cheguei aqui Hoje estava ele e Juninho Fazendo o programa Eu ia chamar ele para cantar Só que você chegou na hora Na hora atrapalhei o esquema Galera Segunda-feira Fernanda Estamos de volta Segunda-feira você vai cantar Quatro músicas Tá bom? Opa Turma Você é do YouTube Grande beijo no coração Você que mandou Hoje eu nem falei de você aqui A gente não conversou Porque o programa Foi muito corrido hoje Mas eu estava acompanhando Os comentários de todos vocês Grande beijo E até segunda Se Deus quiser Tchau gente Tchau Brasil Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON